A Câmara da Premiação, Catedrinha, Azul, Adulto, Masturino, Atenção e Felicidades do Brasil. Desde que nunca, perdemos o trabalho, desde que nunca, apaiamos o nosso, e desde que nunca, Siseu Sebastião, com a festa da premiação. A Câmara da Premiação, Catedrinha, Atenção e Felicidades do Brasil. A Câmara da Premiação, Catedrinha, Atenção e Felicidades do Brasil. A Câmara da Premiação, Catedrinha, Atenção e Felicidades do Brasil. A Câmara da Premiação, Catedrinha, Atenção e Felicidades do Brasil. A Câmara da Premiação, Catedrinha, Atenção e Felicidades do Brasil. A Câmara da Premiação, Catedrinha. A Câmara da Premiação, Catedrinha, Atenção e Felicidades do Brasil. A Câmara da Premiação, Catedrinha, Atenção e Felicidades do Brasil. A Câmara da Premiação, Catedrinha, Atenção e Felicidades do Brasil. A Câmara da Premiação, Catedrinha, Atenção e Felicidades do Brasil. Abertura 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 Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! O que é isso? O que é isso?